Desenvolvida para ser leve, ágil e acessível. Essa é a Scott Splitzer 10 Disque 2020. Padre fabricado em alumínio com cabeamento interno e garfo em carbono. Aro Syncros e pneu Schwab One. Sistema de transmissão Shimano 105 de 22 velocidades. Componente Syncros para mesa, guidom, canote e selim. Uma bike proporciona excelente controle de pilotagem e desempenho para ciclistas que buscam um nível mais sério na estrada.